Esse poder quer quebrar visões, esse poder quer quebrar fortalezas, esse poder quer quebrar maldição sobre a sua vida. O Evangelho de Jesus Cristo, Ele é o poder de Deus. E o Senhor nesta manhã, meu querido, Ele quer te libertar. O Senhor nesta manhã, Ele quer te transformar. O Senhor nesta manhã, Ele quer entrar dentro da tua casa. A tua casa, a tua pessoa, Ele quer fazer uma olhada dentro de você. Apoie o Senhor nesta manhã, convide o Senhor Jesus Cristo para vir sobre a sua vida hoje. Faça como Zaqueu. Zaqueu convidou Jesus para entrar dentro da sua casa física. Mas além da casa física, o Senhor naquele dia que entrou na casa de Zaqueu, entrou dentro da vida dele pessoal. E transformou na vida daquele homem. Aleluia, o Senhor nesta manhã também quer fazer o mesmo com você. Jesus quer transformar a tua vida. Por isso, meu querido, hoje o dia, aleluia, é oportuno para você. Aleluia, adquirir a salvação, meu Jesus Cristo. Por isso, a oportunidade está sendo dada para você nesta manhã. Esta oportunidade é a oportunidade de salvação. É a oportunidade de transformação. É uma oportunidade que o Senhor a todo momento tem dado ao ser humano. Mas infelizmente muitos têm tampado os seus ouvidos para não dar crédito ao Evangelho. Muitos têm endurecido o seu coração. Aleluia, para fechar o seu coração para o Senhor. Mas nesta manhã, querido, abre teu coração. Aleluia, deixa a palavra de Deus entrar dentro de você. E esta palavra há de transformar a tua vida. Querido Jesus, te ama. Jesus tem uma obra a fazer. Jesus tem uma obra a realizar sobre a sua vida. Deus é o Deus de promessa. Ele cumpre, Ele fala, aleluia, aqui.